Só bebe da minha água Quem passou sede comigo Meu parceiro, Luizinho da Bacia Nem sempre quem te abraça está contigo Só bebe da minha água Quem passou sede comigo E quando eu tava caído, vi quem me deu atenção Vi quem tava do meu lado, vi quem me estendeu a mão Amigo, a humildade vale mais do que dinheiro Reservo minha lealdade aos amigos verdadeiros Num pássaro voando eu entendi minha verdade Ali compreendi que ostentação é liberdade A mente tá blindada, o bonde é pesadão Vários livramentos e muito joelho no chão Foi várias orações, minha mente tá blindada O invejoso até tentou, mas não arrumou nada O invejoso até tentou, mas não arrumou nada Nem sempre quem te abraça, meu mano está contigo Só bebe da minha água Quem passou sede comigo Quando eu tava caído, eu vi quem me deu atenção Quem tava lá da lado, eu vi quem me estendeu a mão Amigo, a lealdade vale mais do que o dinheiro Preservo a humildade aos amigos verdadeiros Num pássaro voando eu entendi minha verdade Aí compreendi que ostentação é liberdade A mente tá blindada, o meu bonde é pesadão Só vários livramentos e muito joelho no chão Foi muita oração na minha caminhada O invejoso até tentou, mas não arrumou nada O invejoso até tentou, mas não arrumou nada E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro Não tô te entendendo E aí, Luizinho